Cinco anos juntos. Foram cinco anos bons? Muito bons. Sim, foram anos muito bons. É assim, eu digo sempre isto, não é pelo casamento ter acabado, que obviamente o carinho que nós sentimos pela pessoa se desvanece. Eu continuo a gostar do Pedro como o meu melhor amigo, como uma pessoa que viveu cinco anos da minha vida. Ao meu lado, nós não nos esperávamos nem para ir à casa do banho. Estávamos constantemente juntos. Mas é curioso, é curioso como as coisas podem mudar. Portanto, vocês estão cinco anos juntos, estão felizes, andam de um lado para o outro, esforçam-se, um vai trabalhar para o circo, nunca trabalhou no circo, agora vamos para a tua família, andam de um lado para o outro, casam. E não aguentam. O casamento durou quanto tempo? O casamento durou uma semana. Uma semana? Uma semana. Mas não acredito que tenha sido o casamento em si, obviamente. Acho que fomos inteligentes, na verdade. Houve um desentendimento em que não conseguíamos os dois chegar a uma... a um consenso e os dois queríamos muito seguir as nossas áreas profissionais. Portanto, que neste momento estavam a ser colocadas em causa devido à nossa relação. Estava a viver com vinte e poucos anos para uma casa e acho que ainda não era o momento. E, portanto... Mas, Isabela, é preciso muito, muita coragem. Depois de um casamento, houve festa, portanto, pelo que percebo, foi uma festa, com certeza, deu trabalho a fazer e a preparar e depois, de uma semana depois, assumir que, afinal de contas, isto não estava bem. É preciso muita coragem dos dois. Precisamente para a família. Imagina, minha mãe queria matar-me. Exatamente, a sua mãe. Mas eu acho que, para além da coragem, nós temos que olhar para aquilo que nos faz felizes e aquilo que queremos a longo prazo. E não é ser corajoso, é olhar para a nossa felicidade enquanto seres individuais. Se nós, naquele momento, não estávamos bem e se, naquele momento, alguma coisa não estava a fazer sentido, não vale a pena prolongarmos algo que, se calhar, daqui a dois, três anos é resolvido. Não é o caso. Estou só a falar o pensamento que tive na altura. Agora não está a resultar. Vamos pensar em nós. E entrou a ruptura e já estão divorciados, não é? Sim. Passados seis meses, divorciámos-nos. E tem a guarda partilhada de um cão. Da minha cadela, da Guess, sim. Que é aquilo que nos faz ver de mês a mês e que nos faz ter contacto. E ainda bem, porque, obviamente, eu gosto de saber se ele está bem. Obviamente, gosto de saber como é que vai. Gosto muito de ver a minha ex-sogra. Na verdade, eu vou lá só para ver a minha ex-sogra. Que era uma relação muito importante para mim e que foi a minha segunda mãe também no tempo em que vivi lá. Que era uma ótima pessoa, das melhores pessoas que eu conheci. E, obviamente, gosto muito dela e dos meus ex-cunhados também. Naturalmente.